Eu creio que todos nós, toda a sociedade catarinense, todos têm a ver e por isso nós temos que lutar, combater, conscientizar, mais do que tem sido já, é lamentável, em 2022, já estamos às portas, em 2023, existir essa violência contra a mulher. A mulher tem que ser respeitada, todo ser humano merece e deve ser respeitado. Então é lamentável que nós temos visto feminicídio acontecendo em larga escala, principalmente aqui no nosso Estado, tem crescido muito, então nós estamos aqui sempre para fazer políticas de conscientização para que se respeite as mulheres. Legenda Adriana Zanotto